Cora de silicone. Gente, agora eu vou nivelar, colar e assim eu volto já. Agora isso eu corro. Já colei, inclusive usei a fita estreita, adesiva estreita e a larga bem ajustada, pra vocês terem uma ideia da que a cor vocês conseguem imaginar. Pra ficar uma coisa legal. Não pode ser um gesso, nem muito grosso e nem muito ralo. Eu pus esse só pra segurar, pra ele ficar de pé aqui. Que deve ter um litro e meio, por aí. Se tiver isso tudo, não deve ter mais do que isso não. Meus vídeos, senão elas não vão conhecer meu trabalho. Tampo lentamente. Sempre vai ter alguma coisa que vaza. aí eu tenho que, por isso que eu pus esse jornal aqui. É porque na verdade, gente, eu, a gente vai adaptando. É uma mágica, né? É que nem você pegar a pipoca e tacar açúcar nela. Gente, agora é isso aqui. Isso aqui, enquanto ele não tiver todo o compacto, forrado as paredes aqui, e ficar todo... Agora ele vai parar de escorrer. O que eu vou ter que fazer é assim pra ele pegar em todo o interior. Por isso que ele não poderia ser... Ele não poderia ser de forma nenhuma muito grosso, senão ele não ia dar chance. Agora já deu uma... Uma selada aqui, então agora para de escorrer. Pronto, gente. Acho que agora vocês já entenderam. Agora, quando ele parar de fazer barulho, é sinal que ele vai estar todo cristalizado já. Eu acho que... Eu acho, não. Eu consegui fazer uma quantidade boa. Agora, o outro vai ser a mesma forma, só que eu vou colocar e vou cobrir com gesso, e ele tem que ficar nivelado, porque ele vai ficar por baixo. Tá bom? Gente, já engessei, né? Com certeza. Não ficou tão pesado que eu pus isopor. Já colei a parte de cima. Joguei gesso seco. Gesso seco. Espalhei nas laterais. Fui pingando água e fui com a própria faca mesmo, que eu já telavei. Fui ajeitando nas laterais e assim, e ele selou. Não pus nem adesivo aqui. Pode olhar para vocês verem que não tem adesivo. Não tem. Vem lá, ó. Selou. Eu cortei um pedaço também que eu achei melhor. Todos os segredos revelados. porque aí ela coxou melhor aqui. Entendeu? Foi isso. Agora, já fiz isso. Já piquei o isopor. Gente, é bagunça, mas é uma bagunça que eu consigo me encaixar nela. Deixa eu ver aqui, peraí. Gente, saber isso aqui, todo mundo sabe. Então, eu vou jogar isso o mais rápido que eu puder aqui dentro. E volto, gente. Olha lá, ó. Já pus. Agora, eu vou encher um pouco mais aqui. Antes que ela comece a endurecer. Isso é para do pó, que eu estou apando a mão. Um pouquinho mais. Tá vendo que eu não tenho medida? E o que cair de água aqui também não vai me fazer diferença nenhuma. Tudo porque eu não pus o adesivo, viu, gente? Mas selou uma parte. Pelo menos não está escorrendo água e não está escorrendo gesso. Aí, gente, ó. Já usei várias vezes. Já usei a mesma. Até a tampa que ficou no outro aqui, ó. Vou. Põe aqui. É um teste que eu vou fazer, né? Mas vai dar certo. Tem que dar certo. Agora eu vou girando ela aqui. Até endurecer. Por isso que eu não posso fazer com vocês. E eu não posso. Porque a vantagem, gente. Vocês não sabem agora. A rosca, ela veda melhor. Entendeu? É isso. Gente, quando tiver, eu volto. Gente, esse aqui já endureceu. Ficou pequenas falhas, mas é por causa do isopor. Porque o isopor, querendo ou não, ele diminui bastante o peso. Isso. Ai, quando eu falar com vocês, gesso seco, é isso aqui, gente, ó. Só que aqui eu vou pôr só uma certa parte. Sabe por quê? Porque eu não quero... Eu não quero ele muito compacto, porque senão vai ficar extremamente pesado. Agora, o resto eu tenho que fazer, porque é onde ele vai ficar apoiado. Só começou a endurecer esse aqui. Quando eu falei com a água, é isso aqui, ó. Só que eu não joguei tanto igual esse aqui não, tá? Isso aqui eu tô fazendo mesmo, é justamente pra descer. Agora sabe por quê que eu tô fazendo isso aqui? Pra ele segurar o isopor. É só isso. A faquinha é só lavar, só limpar ela. A gente faz assim, ó. Tum. Ninguém fala que eu usei ela aqui. Pronto, agora eu vou preparar o gesso aqui. Aí, gente, ó. Ele tá bem encorpado aqui e eu tenho que jogar um pouco pra ele assentar lá embaixo. Esse aqui só vai fazer quequinha se tiver algum vazamento no próprio galão, mas não tem não. Tá vazando? Então, gente, eu vou ter que fazer mais. Já tá pesado. Eu fui pegando a textura. Agora, quando o gesso vai firmando, aí a gente consegue esconder mais esse isopor aqui. Mas eu vou deixar por enquanto, gente, que eu ainda vou fazer mais um pouco e colocar aqui. Tá bom? Ela é só pra vocês verem como foi que eu fiz. E aí, gente. Como sempre, gratidão, dá as curtidas aí. Se inscreva de uma vez. Quem não é inscrito, não paga nada. Vocês estão tendo de graça. Então, me ajuda. Clicando. Clicando, curtindo e seja membro. Tá bom? Gratidão. Tá. Gente, é o seguinte. Eu já colei. Já adesivei. Eu vou falar só o que eu vou fazer. Porque é o seguinte. Já tá tudo engessado. Olha lá. Que se eu quisesse virar ele, viraria tipo uma compoteira, alguma coisa assim, né? Então, é o seguinte. Eu não vou virar aqui porque... Tá. É o seguinte. Eu já peguei gesso seco. Já peguei e pus ele aqui na lateral. Agora, para não vazar, eu vou molhando e vou ajeitando ele aqui. Isso aqui é um serviço minucioso que eu vou ter que fazer com muita calma. Então, não vai dar. Aí, eu vou despejar um tanto de líquido que pode escorrer para fora. Não tem problema. Vai ter que escorrer um pouco. Porque senão, não vai fixar aqui. Porque eu vou jogar o gesso e vou pegar essa peça e encaixar ela. Entendeu? Aí, gente. Tô fazendo aqui mesmo. Tem que ser um gesso mais grosso. Não tô usando outra vasilha. Porque isso aqui é a cola, né? A mega cola de gesso que eu tô fazendo. Agora, é torcer que dê certinho a quantidade. Porque isso aqui vai subir um pouquinho e ele tem que subir. Eu acredito que é a quantidade certinha. Eu medi e vamos ver. Umaени. Não tô dando até uma olhada. E daqui a gente vai diminuir isso aqui. Um. 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 O. Um. 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 Dizem que não dava pra gravar aqui, mas tudo bem, tá dando um jeitinho. Agora o problema... Gente, eu tenho que rir muito. Sabe por quê? Gente, eu amo, sabe o que é amar, gente? Eu amo essa inconstância minha, porque quem ganha são vocês. Então agora é definitivo, isso eu tô falando sério. Gente, a embalagem de ácido muriático aqui eu inverti ela, não foi? A mesma coisa eu fiz com essa. Olha lá, cortei a partezinha dela e ela vai ficar aqui, entendeu? Gente, agora vai ser um problema. É muito tenso, não vou mentir. Parece brincadeira o que eu vou falar, mas a verdade é essa. Essa aqui... Tem que rir. Essa queridinha aqui é uma ducha... Não vou falar o nome, não. É isso mesmo. Corona. Eu ia fazer uma garrafinha linda, entendeu? E eu escrevi até o nome com K e dois N. Corona. Isso foi antes desse vírus. Carona, entendeu? Que é um carona, né? Então, gente, é isso aí. Ó, não foi fácil tirar, eu não vou mentir pra vocês, foi extremamente complicado pra mentirar estranho. Olha a grossura do plástico aqui. É um chuveirinho bem safado, como se diz o outro, bem simples, mas pra mim eu vou ser sincero. Gente, é o mais resistente, eu tô impressionado com ele. Foi a maior dificuldade tirar esse aqui, eu serrei. Eu tive que cortar a estrelinha aqui dentro, não ficou certo não, porque não tem condição. Foi com faca, foi com serra, nossa, foi um escambau. Mas eu quando quero uma coisa, sai. Entendeu? É isso. Aí eu coloco ele aqui. Eu vou ter que fazer aqui pra vocês. Mas aqui, tá vendo? Ó, isso aqui vai ficar encaixado. Vai ficar isso aqui por cima. É isso mesmo, gente. Não tem outra. Tá essa bagunça aqui, mas se eu fosse arrumar, eu não daria conta de fazer isso. Aí, gente, isso aqui é tudo inspiração. Não, eu já dei o outro modelo. Tem outras opções que vocês podem fazer, mas a que eu vou fazer vai ser essa. Isso aqui, gente, era um pedestal de um lustre. Eu fui desmontando ele, fui desmontando, 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 até ele se encaixar perfeitamente aqui. Olha só. Aí, ele se encaixou aqui e eu não contentei. Não contentei. Achei pouco. Eu vou colocar a outra parte dele aqui. Pum. Na hora que eu tampar tudo bonitinho, vai ficar perfeito. Aí, fiz isso, não fiz? Ficou aqui, não ficou? Ficou. Agora, vai ser isso aqui. Eu vou fazer a solda. E vou colar ele, esse lance, aqui. Vou colar ele aqui. Aí, ele vai ficar desse jeito por cima. Ó. É isso mesmo, gente. Não vai ter como mostrar direito agora, mas já deu pra vocês entenderem. Gente, eu não vou mostrar esse aqui, porque eu já fiz o passo a passo. Debaixo vai ser a mesma coisa. Vou colar ele com cola silicone fria. Vou jogar o gesso seco. Eu vou umedecendo com água, até eu fixar ele. Porque isso aqui eu não vou engessar. Só vou engessar essa parte aqui e ponho até uma certa altura e vou colar isso aqui. Pronto. Quando eu colar isso aqui, já está resolvido isso. Aqui eu vou colar da mesma forma, aqui do mesmo jeito. Por quê? A cola de silicone, gente, ela... Eu vou ter que fazer aquela solda. Então, vai ser isso. E pra soldar aqui também, ó. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Então, essa parte... Eu já dei a aula anteriormente aí. Então, não precisa de eu ensinar agora, porque vai ser a mesma coisa que eu vou fazer. A maravilha ficou assim. Ficou bem pesado. Mas olha lá. Que formato lindo, gente. Vocês vão ver a decoração que eu vou fazer disso. E outra coisa, ó. Ó. Olha aqui, ó. A minha mão aqui embaixo, ó. Viu? Não tô pôndo. Pode pegar e segurar por aqui. É pesado. Só posso dizer isso. Mas ficou firme. Ele deu só um detalhezinho aqui, que... Aqui, ó. Nessa parte aqui. Mas eu vou consertar isso. Gente, por hora, mais uma vez, gratidão. Foi muito simples o que eu fiz. A única diferença que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu peguei essa embalagem do ácido muriático, que eu tinha colocado ela e inverti. Eu inverti ela. Só isso. Ela deu... Porque é o seguinte. Quando eu fui engessar, ela saiu fora. Por quê? Aqui, ó. Tá vendo que tá aparecendo? E aqui não aparece, olha. Aqui ela não aparece, olha lá, ó. Vendo que ela ficou certinha? Foi o seguinte. Quando eu fui colocando o gesso seco e fui molhando, ele criou uma capa maior em cima da rosca. Aí quando eu fui encaixar esse, não dava mais tempo. Então, já tava cristalizando. Ficou isso. Eu vou tampar isso aqui, é lógico. E a primeira coisa que deixou ele meio torto, eu fui invertir. Aí eu consegui nivelar. Outra pequena mudança. Eu peguei esse outro iogurte. Que se vocês não conseguirem a corona e tiver uma tampa, uma coisa maravilhosa igual isso aqui, dá do mesmo jeito. Só que eu peguei ele pra ele dar esse efeito aqui, ó. Então, ele vai ficar mais esse, esse daqui e esse daqui. E vou pegar todos esses detalhes dela. Então, a moral da história foi isso. Só isso. Então, agora eu vou engessar da mesma forma essa parte aqui, colando com essa, e esse aqui eu vou colar com cola quente. E esse daqui vou também com cola quente, porque dá. Por cima, que vai ser a tampa, que isso aqui é um vaso que não vai abrir. Entendeu a diferença? Porque eu não quero ele como vaso. Aí eu vou fazer com aquele que eu ensinei pra vocês, que é a solda, que é cola instantânea com bicarbonato. Vou colar eles aqui. Mas antes, vou pegar tipo um toquinho e vou colocar ele. Eu vou lacrar eles dois aqui, ó. De mesmo colando, eu vou pôr. Porque como tem esse orifício, aí eu vou encaixar aqui. Então, eu tô mostrando pra vocês que eu não vou fazer, gravar esse passo a passo. Gente, é o seguinte. Eu falei com vocês, no buraquinho aqui, né? Então, eu tive uma ideia, que é o seguinte. Eu tenho esse papel, que é o papel chumbo, mas pode ser feito com alumínio. É só uma dica que eu estou dando, que eu acho interessante. É pra tampar pequenos orifícios? Então, nada mais justo. Porque a cola, o bom da cola, é que eu tenho domínio sobre ela. Aqui, entendeu? Então, era isso aqui, gente. Quando der algum erro em alguma peça, você não vai desarmonizar. Vai pegar, faz umas cobrinhas, tipo cobrinha com isso aqui. E pronto. E seja feliz. Não sei se vocês já notaram, gente. Pra mim, não tem muito obstáculo. Eu não vivo o obstáculo. Eu vivo a solução, entendeu? Fica a dica. Aí, tá vendo? Por isso que eu tô falando. Aqui, tanto faz. Eu pôr o lado dourado dele. Gente, pra quem não sabe, eu já fui revendedor da Natura, né? Então, eu tenho muitas caixas. Aqui, tem um detalhe. Cada um vem com estilo de papel de seda por dentro. Vem que eu tô abrindo aqui pra vocês verem. Só pra não ficar truque. Quem tiver em casa, né? Maravilha. Só que isso aqui é uma caixa mais antiga. Só que o detalhe dela, maravilhoso, é isso aqui, ó. Eu vou mostrar agora. Não é isso, não. Dourado. O papel de seda dela é dourado. Lógico que eu vou usar esse micro-ondulado. Em caixas, né? Então, gente, é isso. Eu vou forrar ela toda com esse dourado. Eu tenho uma amassadinha aqui. Vou experimentar ele se eu vou gostar. Olha que espetáculo. Então, eu vou rasgar ele e vou colocar. Eu não tô querendo pôr o lisinho demais, porque não vai dar uma textura. E esse aqui vai dar uma textura. Então, eu vou começar aqui e já, já eu volto. Gente, ele é até fácil de aplicar, viu? Tô assim, tô bege com ele. Ele não é difícil de aplicar. Ele assenta. E como eu não quero ele muito liso... Gostei, viu? Eu não quero perder as formas, porque depois, na hora de decorar, eu tenho que lembrar onde é cada marca dessa aqui. Por isso que eu não quero muito enrugado, mas também não quero ele muito liso. Agora, isso é um teste, gente. Eu não fiz teste, eu não experimentei. Tô experimentando com vocês. Se der tudo certinho, fica. Se não, tiro tudo, entendeu? Já tô gravando de uma vez pra ter uma ideia. Mas eu acho que vai ficar muito bom. Agora, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. O teste foi mais ou menos, mas mesmo assim, deu certo. Sabe o que é esse papel? Olha lá. Sabe o que é isso? Esse é o papel chumbo. Aqueles que envolvem bombom. Ele é muito antigo. Eu ganhei da minha irmã. Aí, eu vou querer experimentar depois uma tinta pra ver como que vai ficar, mas eu gostei. Só que ele ficou parecendo assim, tipo uns machucadinhos, um trem assim, entendeu? Mas ele passou no teste. Eu não imaginava que ele ia segurar tão bem. Agora é papel de seda, gente. Gente, está parpietada. Porque eu não deixei ela sair pra um lugar lá. Então, ela ficou toda parpietada, dourada. E eu vou explicar essa parte aqui pra vocês. Se vocês não tiver o corona, que é o chuveiro que eu coloquei aqui, vocês podem usar um pote de iogurte que vai dar do mesmo jeito. O que vocês não podem deixar de ter é o ácido muriático. Tomar todos os cuidados, por isso que eu uso, porque eu sei o que eu estou usando, todos os cuidados, depois, quando for lavar, quer dizer, depois, de modo de dizer, quando for lavar a embalagem. Você vai usar ela normal, sempre usando luva, óculos de preferência, lava ela muito bem, deixa de molho na água, depois lava muito bem, aí você pode manusear ela tranquilo, deixa secar, tranquilo, você pode usar que não vai dar problema nenhum. Nunca deu pra mim, entendeu? Só que eu sou extremamente consciente. Então é isso, gente. Na ausência de uma tampa de metal, que é igual a essa aqui, que por sinal, eu parpietei só essa parte dela aqui, olha. Olha lá, gente, ficou um espetáculo. Então agora eu vou terminar pra tirar essa parte antigona dela. É um detalhe, eu vou decorar. Quando eu terminar a decoração, se eu gostar desse dourado, tudo, com tudo que eu colocar aqui, permanece. Do contrário, eu vou pintar ou de preto ou uma outra cor, eu ainda não sei direito. Por enquanto, eu não vou fazer a decoração, não. Tô falando porque eu preciso secar muito bem essa parte aqui. E, infelizmente, ainda tá soltando líquido. Então eu não posso fazer a decoração dela, porque senão eu vou perder minha peça. Eu tenho que esperar isso aqui secar virado muito tempo. Então era isso que eu queria falar pra vocês. Na ausência de um metal, gente, vocês usam outra tampa. Vai dar tranquilo aqui, ó, como se fosse isso, olha. Olha lá. Não fica feio, tá bom? Agora, isso aqui eu garanto que vale a pena vocês batalharem por isso. O restante vai ser apresentado na decoração, tá bom? Era só isso. Gratidão a todos. O papel. Lojas que vendem produtos para floricultura, ou em própria floricultura devem vender. Mas papelaria mais sofisticada, vocês devem conseguir papel dourado, tá bom? Eu vou pesquisar, depois eu falo pra vocês. Gente, gratidão. Tá aqui, tá pronta. Nossa, eu tô extremamente encantado com ela. Vou mostrar pra última vez aqui agora. Olha lá. O lance que eu ensinei ficou perfeito. Ninguém fala que deu um buraco aqui, porque... O lance que eu... Gente, eu falo muito errado. Eu reconheço isso. Eu peguei esse papelzinho de chumbo, dobrei ele, fiz várias dobras, e fui colando com a cola quente, selando ele, pra não... pra ele tampar os orifícios. Foi melhor do que a massa de calafetar, pra ser sincero, entendeu? Foi melhor do que muitas outras coisas que eu já usei aí na vida. Eu achei que ficou perfeito. Então, eu recomendo, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Perfeita.